입니다 caught eu sei que tu deseja se que a pegada do urso fica de 4 e toma fica de 4 e toma fica de 4 e toma fica de 4 tomar na perna Você quer a pegada do urso, quanto que é picadura da dele? Você quer a pegada do urso, quanto que é picadura da dele? Fica de quatro e toma, fica de quatro e toma na você Desca, descamando, joelho tremendo, mostrando roupinha da bunda, rapinha da bunda Isso aqui é Isaac Oliveira pra caralho, pinta Mostra pra mim que tá brago na foda, quero que bota, empurra na esfaça Mostra pra mim que tá brago na foda, quero que bota, empurra na esfaça Mostra pra mim que tá brago na foda, pipa de quatro e tu bota lá dentro PIPA de quatro e tu bota lá dentro Gentezão, ela brota na pé, e só quer os amigos faixa preta Filha da puta, eu sei que tu quer, filha da puta, eu sei que tu deseja Você quer a pegada do urso, quanto que é picadura da dele? Vem pra você, quer a pegada do urso, quanto que é picadura da dele? Vem pra você, quer a pegada do urso, quanto que é picadura da dele? Fica de quatro e toma, fica de quatro e toma na buceta Você quer a pegada do urso, quanto que é picadura da dele? Você quer a pegada do urso, quanto que é picadura da dele? Fica de quatro e toma, fica de quatro e toma na buceta Fica de quatro e toma, fica de quatro e toma na buceta Você quer a pegada do urso, quanto que é picadura da dele? Você quer a pegada do urso, quanto que é picadura da dele? Desce, desce com a mão no joelho tremendo Mostrando a roupinha da bunda, rapinha da bunda Fico de pato, tu bota lá dentro Fico de pato, tu bota lá dentro Quero que bota, empurra na chota Mostra pra mim que tá brago na foda Fico de pato, tu bota lá dentro Fico de pato, tu bota lá dentro Isso aqui é Isaac Oliveira pra caralho Peita